Não existe montanha e impossível de escalar Mas é preciso fé, crer no que não se vê E não há um mar intransponível pra você Basta acreditar e sua oração terá poder E você verá, o céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo Eu vi suas lágrimas E te ouvi chorar Eu vou ficar aqui O tempo que precisar Ninguém percebeu sua solidão Mas eu quero te abraçar Te fazer sorrir Te dar uma força E você verá O céu vai se abrir O céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo A tempestade vai passar Não teme, estou aqui O Senhor vai nos abrigar Com suas asas de amor Quando parece que não tem mais solução Não tem mais solução Não duvide do seu Deus Que erga os olhos para o céu Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Eu serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Eu vou ouvir o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Eu serei Eu serei E não importa quem você é O que importa é sua fé O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Eu sou seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei um ombro para chorar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo A tempestade vai passar Não temo, estou aqui O Senhor vai nos abrigar Com suas asas de amor Quando parece que Não tem mais solução Não tem mais solução Não duvide do seu Deus Que erga os olhos Para o céu Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Eu serei seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar 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 Sou seu anjo